E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rodrigo Portela e no vídeo de hoje, hoje é domingão e nós vamos fazer aqui o unboxing do iPad Air de quarta geração. Esse cara aqui foi lançado na mesma época dos iPhones 12 e ele tem algumas coisas bem parecidas com os iPhones 12 e eu vou comentar nesse vídeo pra vocês. O vídeo é bem curtinho hoje, vídeozão de domingo, só pra falar que eu vou estar com esse fantástico iPad aqui e aí vocês podem tirar dúvidas inclusive lá no Instagram, no direct, arroba geek.loco, beleza? Eu vou fazer unboxing do iPad Air de quarta geração e também da Apple Pencil de segunda geração, que é a que funciona nesse cara aqui, tá? É só pra gente entreter um pouquinho aqui porque pouca coisa vem na caixa e depois eu vou fazer um vídeo de review desse cara aqui. Bora lá, ó, sem cortes, aqui vocês já viram, né, que tem aquela aletinha aqui que você não precisa de canivete, não precisa de faquinha pra abrir os produtos da Apple e já dá pra ver que esse cara aqui, vocês sabem, quem me conhece, me segue, me siga lá, sabe que eu sou o garimpador de OLX. Eu achei esse cara aqui novo lá na OLX, de um cara que eu já tinha trocado uma ideia um tempo atrás, não tinha dado negócio. Eu tava com o meu MacBook Air 2017 que vocês viram aqui e aí eu resolvi ver se ele não pegava, ele pegou meu MacBook Air e ele só tinha esse cara aqui na cor Rose Gold. Não é a minha cor favorita, mas é o que tinha. Eu queria o de 256, mas ele também só tinha esse, então esse é o de 64, que não é a minha indicação se você vai trabalhar com algum tipo de edição nesse cara, porque dá, e não é a minha cor favorita. Ele é um Rose Gold, um rosinha de 64 GB, beleza? Bora lá, puxando a aletinha aqui, ó, só puxar e vocês já veem que o plastiquinho vem todo pra cá, tá? É uma coisa básica, mas eu vou falar um negocinho interessante aqui, tá? Ó, caixinha agora sem o plástico, olha só, ela tem esses círculos rosas aqui, diferente daquele lá atrás da TV, porque aquele lá é o verde. A minha opção esse ano, quando lançou, eu queria pegar o verde, mas enfim, foi uma troca, então eu só pude, não tinha opção pra pegar. Esse é o rosa, então a cor da caixinha aqui é rosinha, na traseira tem algumas informações, lateral aqui, ó, gold da maçã e iPad Air, tá? A Apple lançou o iPad de oitava geração também no mesmo dia, deixa eu ver se tem algum lacre, não, não tem nenhum lacre, a caixinha já é bem levinha, tá? Só quero ver se ela vai demorar pra cair aqui, eu acho que vai. Ó, vai dar trabalho, vamos ver. Ah, tem que fazer uma forcinha aqui do lado, ó. Eita, caiu. Bom, tampinha pra cá, vamos deixar o bichinho aqui, ó, olha só, já deu pra ver que é rosinha, tem muita luz aqui, ele tá muito branco. Vamos ver o que vem na caixa, sensacional. Vem aqui uns papeizinhos, cara, deve ir embaixo, iPad Air, aquele Quick Start Guide, né? Aquele guia de início rápido que você tem aqui, ó, várias coisinhas. Mas, é, vem o que mais aqui? Mais um outro papelzinho aqui que eu não sei o que é. Vem mais coisa aqui, gente, deixa eu ver. Vem, ah, vem. Vem aqueles adesivinhos, tá aqui, ó, quase que eu não os acho. Tem os adesivinhos da Apple aqui, as duas maçãzinhas grandes. Cara, o que mais aqui? Ah, deve vir mais papel aqui, mas nada de interessante. Vamos voltar aqui pra dentro. E aqui, uma coisa que a Apple tirou esse ano, dos iPhones. E aqui, nesse caso, vem. Temos aqui um carregador. Deixa eu virar aqui pra vocês verem a caixa do jeito que ela está. Ó, aqui nessa parte vem o carregador. E ele caiu. Eu gosto de roubar coisas durante o unboxing. O carregador e o cabo. Então, a Apple tirou o carregador dos iPhones. Mas, tipo assim, pra iPad não tem problema na Apple. Pra iPad merece um carregador. Não tem problema com o meio ambiente. Bom, esse carregador aqui, vocês estão vendo, ó, é o carregador padrão americano. Então, você precisa de um adaptador, porque esse não é o nacional. Lógico que você pode comprar o nacional. Vou deixar links aí na descrição do site da Magalu, que é o lugar mais barato pra comprar. Novo com nota fiscal, garantia, se assim você quiser. Tá bom? Então, carregadorzinho. E vem um cabo aqui, que é um cabo USB-C, USB-C. As duas pontas USB-C. Diferente do cabo que a gente vê nos iPhones. Que é um cabo Lightning na ponta que encaixa no iPhone. E USB-C na outra ponta que você vai encaixar no carregador. Então, o carregador, ó, dá pra ver aqui, ó, o padrãozinho é USB-C. E esse carregador, sim, você pode, caso você opte em comprar um iPhone novo. E já tem um iPad Air. Você pode utilizar o mesmo carregador, tá? É o carregador de 20 watts dos iPhones, que a Apple vende separadamente. Você pode comprar um outro se quiser. Inclusive, vou deixar a indicação de carregadores aí também, que eu fiz até um vídeo também de carregadores. Você pode usar esse aqui no seu iPhone. Carregador de 20 watts. E o cabinho, padrão. Não vem o quê? Vem uma nada aqui na caixa. Vou deixar a caixinha de lado aqui. E vamos tirar o plastiquinho do iPad Air Rose Gold. Eu tive um iPhone Rose Gold, mas quando eu tive, não lembro qual modelo era. Não era esse aqui. Esse aqui é um rosa. Realmente é um rosa. Vamos, ó. Ó. Tirar. Cara, é leve, hein? É levinho. Olha só. Olha só. Se focar, porque ele é reflexivo. Olha aí. Eu vou colocar outras imagens depois. iPad Air. A câmera tá aqui, ó. Camerazinha aqui. Essa câmera aqui é de 12 megapixels. Grava vídeos em 4K 60, tá? Essa câmera traseira aqui. A câmera da frontal, que não dá pra ver aí agora, mas a camerazinha que tá aqui, é uma câmera de 7 megapixels. Não faz 4K, porque eu já falei várias vezes pra vocês. Câmera pra fazer 4K, ela tem que ter pelo menos 8 megapixels. Então, toda câmera de 7, não precisa nem procurar especificações que não faz 4K. Essa câmera aqui filma Full HD 60 na frontal. Mas é uma boa câmera. A traseira é uma excelente câmera, tá? Então, esse é o Rose Gold. Dá pra ver aqui atrás também, ó. Vou colocar outras imagens depois, próximo. Esse aqui é os contatos pra você colocar o Magic Keyboard aqui, pra colocar o teclado nele. Então, você tem esses contatinhos aqui na parte de trás. A maçãzinha aqui. A câmera tem um saltozinho aqui, ó. Tá? É um salto relativamente grande. Por quê? Tem muita gente que nem entende esse salto aqui. Ele tem esse salto, ou a Apple fazia um corpo reto, mais grosso, na mesma altura da câmera, ou ela mantinha um design mais fino e saltado aqui, igual os smartphones fazem. Por quê? Você tem sensor um pouquinho maior. Então, o sensor precisa de uma distância pra fazer foto. Então, tudo, às vezes, tem uma razão de ser. Cara, olha só a saída de áudio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui, tem saídas aqui, saídas aqui. O áudio promete ser muito bom nesse cara. E a gente tem, diferente dos outros dispositivos, dos iPhones e dos outros iPads, que não seja o Pro também, né? Você tem a conexão USB tipo C, pra você ligar aqui. Inclusive, esse microfone que eu tô usando aqui, eu posso utilizar nele, porque esse microfone dá... Ele é USB-C. Então, você tem a entrada aqui pra carregamento, USB-C e um carregador de 20 watts. Cara, promete ser muito bom o áudio desse cara, a reprodução. Aqui em cima, pessoal, na parte de cima, além de botão Power, que vocês estão vendo aí, isso aqui é o Touch ID, quando você usa pra desbloquear o seu iPad. Não tem aqui no centro, que eu acho até mais legal, né? Um leitor aqui no centro, porque quando tá aqui, você só coloca o dedo assim, né? Mas aqui, não é muito ruim também, mas você cadastra aqui a digital, é o botão Power, você pressiona, eu vou ligar ele já, e você pode usar como digital. Os botões de volume pra cima e pra baixo estão aqui na lateral direita e praticamente mais nada. Tem um microfone aqui em cima, né? Uma captação de áudio aqui em cima. A câmera frontal, eu já falei. Cara, a tela desse cara é de 10.9 polegadas. Eu vou ligando enquanto eu completo algumas informações. Resolução é 2.300 por alguma coisa, vai aparecer na tela aí agora. Essa tela de 10.9, tá ligando, é uma tela IPS, tá? Não confundo, a gente deve ver telas OLED nos iPads, mas essa tela aqui é uma Liquid Retina Display, mas é uma tela IPS, tá? Ainda não é uma tela OLED igual a gente tem nos iPhones. O design dele é meio iPhone 12, né? Você pode ver que ele é o design quadradinho do iPhone 12. Então, é fininho, muito legal, levinho. Esse é o rosinha. Cara, eu nem achei, eu achei até legal, viu? Achei até legal, era a única opção que eu tinha. Mas ele tem o design, o mesmo design dos iPhones. Esse cara tem o mesmo chipset, né? Ele tem o A14 Bionic aqui, que é muito bom. Ele chega a ser em termos de processamento. Se a gente não contar a RAM, eu acho que o iPad Pro, o outro que tinha o A12Z, é a 12Z? A CPU desse aqui, o A14 Bionic, chega a ser melhor. Só que esse cara não tem o mesmo tanto de RAM, por exemplo, que os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, tá? Ele tem o mesmo tanto de RAM que o 12 e o 12 Mini. Então, você tem um A14 Bionic aqui com 4GB de RAM, mas dá para editar vídeos 4K. Eu vou fazer teste porque eu tenho o LumaFusion. Não amo o LumaFusion de paixão. Veio com 80% de bateria. Mas eu vou fazer alguns testes aqui, tá? Vou fazer as primeiras configurações aqui. Cara, mas assim, show de bola. Show de bola, cara. A cor não era a que eu queria, mas ó, excelente. E para que eu comprei esse cara? Eu tinha o MacBook Air 2017. Eu tenho o MacBook Pro com M1, que está aqui na mesa gravando esse áudio. Esse aqui é para quando eu quero ir para a sala, que eu quero ler, me antenar, anotar, fazer as anotações. Por isso da Apple Pencil. Facilita, porque é mais leve. É legal para ler alguma coisa, não ficar segurando. Enfim, é legal de ter, por isso que eu não me importei com 64 GB. Se eu fosse usar para uso exclusivo de editar, eu pegaria um de 256. Embora eu consiga, fazendo algum sacrifício, editar um vídeo 4K de urgência, caso eu viaje só com o iPad. Vou ligar aqui e eu já volto só para mostrar a tela para vocês. E a gente finaliza isso aqui. Bom, pessoal, acabei de voltar todos, todos os meus aplicativos que geralmente eu utilizo no iPhone. Fazia bastante tempo que eu não tinha um iPad. O último que eu comprei foi o de sexta geração. Então fazia um tempo que eu não tinha um iPad. Voltei todos os aplicativos. Ele ficou utilizando 19 GB do 64. Tem uma coisa aqui que é muito bom avisar para uma galera que não sabe. Eu desativo. Você pode, por exemplo, desinstalar o GarageBand, que eu não uso. O iMovie, só desinstalando o GarageBand, o iMovie, o Numbers, eu já consegui mais de 3 GB de espaço livre. Então é uma boa coisa. Bom, está aqui. Voltei tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. É muito legal, né? Olha a fluidez da tela. Olha aqui que lance legal. E lembrando, mais uma vez, essa tela aqui é uma tela IPS. Muito louco. O áudio é muito bom. E, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da tela aqui direto do iPad. Arrastando de cima para baixo, da lateral direita superior para baixo, você tem aqui a central de controle. Aqui a central de controle você pode adicionar várias coisas. O meu está aqui, o botãozinho de gravar a tela que está piscando. Você pode acessar as fotos direto, reconhecimento de música, gravação de áudio, além de ligar, desligar, Bluetooth, Wi-Fi, e colocar no modo avião, fazer o espelhamento de tela, gerenciar a sua casa, aumentar brilho, aumentar o volume, tudo por aqui. Se você pegar e arrastar da lateral esquerda para baixo, você tem a central de notificações. Ela fica aglomerada por tipo de aplicativo. E de baixo para cima, você tem acesso a todos os aplicativos que você abriu. E aí você pode clicar em um deles e ele vai voltar. Por exemplo, vou abrir aqui o Músicas e vou executar uma música aqui. E, cara, o áudio é muito foda. Olha só. Foda. Foda. Pessoal, óbvio que o áudio é estéreo e é muito, muito bom nesse cara. Bom, vou deixar ele aqui de lado e vou fazer o unboxing aqui da Apple Pencil 2, segunda geração. Então, cara, eu nunca comprei uma Apple Pencil na minha vida, nunca utilizei. Então, só vou abrir essa caixinha e eu vou aprender a utilizar ela aqui. Então, não vamos ser hipócritas aqui e querer ensinar eu, vocês, a utilizar a Apple Pencil 2, que é a que funciona nesse cara aqui. Porque, na real, eu vou começar a usar agora, tá? Nunca comprei uma Apple Pencil, embora eu tinha tido já vários iPads. E além dos minis também eu tive. Cara, tem vários papeizinhos aqui. Nossa, veio um monte de papel aqui, cara. Vários papeizinhos aqui, um quick start guide de várias línguas. Porque aqui, acho que vem alguma coisinha falando sobre a bateria, como colocar para carregar. Cara, não vem nada na caixa, nem mostrei a caixinha porque vem o quê? Vem a caneta que está nesse plastiquinho que eu já estou rompendo aqui para não enrolar mais esse unboxing que eu falei que ia ser pequeno, eu sempre falo, nunca é, né? E, cara, olha aí, Apple Pencil versão 2, você está focando. E o lance é, deixa eu parar que tem a gravação aqui, que eu estava gravando a tela aqui. O lance é você colocar ela aqui, ó, na parte de cima. Pronto, está fixa aqui e ela já vai mostrar a porcentagem também de bateria que ela vai estar. Prende bastante bem, ó, já mostrou aí, ó, que ela está conectada. E assim, você abriu aqui já o Apple Pencil, explore toque duplo. Olha aí, eu vou aprender, na realidade, agora como utilizar ela. Deixa eu tirar daqui, ver se aparece alguma coisa, se ela reconhece algum toque na tela. Ela já aparece aqui, buscar. E eu vou aprender a utilizar, óbvio, né, que você consegue mexer aqui, ó, com a caneta. Isso aqui, cara, vai ser mais útil para minha filha, que gosta muito de pintar e de desenhar. Minha pequena de 6 anos. E óbvio que eu vou colocar um case antes aqui de dar na mão dela, né, porque, pelo amor de Deus, olha só. É muito bonito, não é minha cor favorita, eu queria o verde, cara. O verde era a minha opção, tá, mas, ó, o rosinha é rose gold, né, não é um rosa, é rosa. Ele é quase da cor, vamos ver o Note 20 Ultra aqui, ó. Olha o Note 20 Ultra, cara. Esse é da Samsung, ó. Praticamente quase da mesma cor, ó. Quase da cor do Galaxy Note 20 Ultra. Então, olha, são bem parecidos, ó. Bem parecidos. Então, vamos ver como é que é, ver que aplicativos que funcionam aqui. Eu sei que dá para escrever na tela, dá para fazer anotações, dá para você converter o que você escreve em texto para colar em outros lugares. Vou aprender. Bom, pessoal, esse então foi o unboxing do iPad Air de quarta geração. Então, muito bom. E sim, cara, se você não tem nada muito pesado para fazer, pesado que eu diga de armazenamento, pode ir com o de 64GB. Para mim vai dar de boa, porque aqui instalei tudo o que eu precisava e está sobrando ainda 40 e poucos gigas. Ou seja, até se eu quisesse editar um vídeo aqui ou outro de vez em quando, daria para eu fazer na edição desse cara. E como tem aqui o USB-C, dá para ligar aqui o adaptador de USB-C para ler cartão e tal, essas coisas. E aí eu posso ter acesso à câmera, acesso aos arquivos e tudo mais. Além de se eu quiser transferir para o Wi-Fi também. Beleza? Deixa um like aí se você gostou desse unboxing. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, vocês viram, né? O aspecto novo aqui. Vamos ver. O que vocês acharam? Desse aspecto 19,5 por 9 dos vídeos. Eu já usava antigamente. Acho que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro youtuber a usar há mais de dois anos isso aqui. E aí não dá para colocar aquelas telas finais, né? Quando você usa esse aspecto aí eu parei. Acho que eu vou voltar. Deixem os comentários aí o que vocês acham. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.